Olá, meu nome é Gisela Padovan, sou diplomata há 28 anos, idade do meu filho. Digo isso para contar que quando eu fiz o exame eu estava grávida e quando eu comecei o Instituto Rio Branco, meu filho tinha dois meses de idade. Não é para me vangloriar, mas é para dizer que todas as circunstâncias são possíveis se você deseja entrar no Itamaraty, estudando, trabalhando, casada, com filhos. Eu estava sozinha aqui em Brasília, criando meu filho e fazendo Rio Branco ao mesmo tempo e deu certo. Também queria dizer que eu não tinha uma vocação a priori, eu não sonhei em ser diplomata a minha vida inteira. Vim para Brasília e aí sim decidi ser diplomata porque um belo dia abri o jornal e li a seguinte frase, Paranaense é a primeira colocada no Itamaraty. Era minha amiga e colega, embaixadora, hoje embaixadora, Eugênia Bartelman. E isso me inspirou a seguir essa carreira. Então eu convido a vocês que estão pensando, sonhando, enfrentar esse desafio, enfrentar o desafio de conhecer o mundo e principalmente um conceito que às vezes no Brasil é meio esquecido, servir o seu país.